Alexandre Correia publicou um vídeo em que o filho Alesinho de 10 anos nega que o pai tenha agredido Ana Rickman. O ex-marido da apresentadora publicou a fala da criança na manhã deste domingo. Eu não vi agressão nenhuma, eu fiquei presente a briga inteira, não vi nenhuma coisa de agressão. O pessoal que acreditou está errado, eu comprovei que isso é mentira. Eu estava no dia da briga, diz Alesinho no registro na rede social. O menino aparece tomando café da manhã com o pai, come em paz. Agora esta se alimenta, tá gostosa a panqueca da vovó, come que você está saboreando gostoso. Quer mais leite? Pergunta Alexandre antes de encerrar a filmagem. Eu não vi agressão nenhuma, eu fiquei presente a briga inteira, não vi nenhuma coisa de agressão. Tá aí galera que vocês acreditam, o pessoal que acreditou, está errado. Eu comprovei que isso é mentira, eu estava no dia da briga. Tá, come em paz agora, tá? Se alimenta, está gostosa a panqueca da vovó? Então come, come, come que você está saboreando gostoso. Quer mais leite? Quer mais leite? E aí